Que cor que é essa? É qual é? E essa? É o quadrado? Não Ah, o quadrado em cima? Ah, o quadrado em cima? Põe a mão no quadrado Isso Cadê o círculo? Aqui Põe a mão no círculo No triângulo No vermelho Cadê o vermelho? Não, no vermelho Esse é vermelho? Cadê o vermelho? Achou? Achou Põe o vermelho Cadê? Põe a mão no vermelho Eeeeeee Que letra é essa? É a... E essa? E essa? É um zero? É um zero? E essa? Esse? É isso? É isso? É isso? É isso? Ah, tudo é? Ah, agora? Ah, agora? Um, dois, três Não, foi estragar Ah Estragou Estragou Ai, ai, ai Quanto você sabe sobre parte? Dez? Quem estragou? Quem estragou da avó? Dez? 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 É um acento É Agora você vai colar? Ah, não Caiu Estragou Cadê? Perdeu Perdeu E agora? E agora? Perdeu 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 O que você vai fazer? Bicicleta Hã? Bicicleta Ver a bicicleta? Tá Senta pra você ver a bicicleta A gente pode escrever um livro A gente pode escrever juntos Alex O que você acha? Escrever um livro É Achou? Um carrinho Tem carrinho aí Nossa senhora O que foi? Tem que aguardar A gente pode escrever A gente pode escrever Faz exatamente o que eu disse A gente pode fazer isso A gente pode fazer mais do que eu A questão não é manjar mais E se onde você trabalha Como empregado da prisão Meu amigo Você tem o privilégio De não levar bala Por estar aqui Tá vendo o prédio Da administração Tá, tô vendo Ué, minha mãe Vira à esquerda Vira à esquerda Obrigado De outro lado Tem uma plana Deve ter uma plana Ah, tá Mas não deixa o guarda A diretor de periódico Acha normalmente Quando ele sair já, você corre, esconde-se embaixo. Amor! O que foi? Oi, barulhão! Ah, tem barulhão? Olha! O que? Olha, os dois! Os dois? Ah, é um metro! Hum? Um metro! Um metro! O que é isso aqui? É um metro! Hum? É um metro! 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 Que faz dodói? Faz iaiai? É! 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 Imagino que você apague todas as luzes. É um ferro! É um ferro! Um ferro azul! O ferro! O ferro! Ai meu Deus! Cadê o barulhão? Cadê o barulhão? O que tem aí? O que é? Quanto tempo vamos ficar no escuro? Mais o gerador ligado. A mão ligada, eu aguardo. O tempo é esse? Não é só isso. Vai dar isso aí, vovó? E aí? O que vai fazer agora? Todo mundo? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Passa pra cá. É pra você. Onde vai? 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 Onde vai?